Celebração de aniversário da Assembleia de Deus em Belém. 104 anos de gratidão, comunhão e voluntariado. De 18 a 20 de junho, você acompanha ao vivo a grande celebração do Centenário Centro de Convenções, com transmissão para todo o Brasil. A partir das 7h30 da noite, pela TV Boas Novas. A partir das 7h30 da noite, pela TV Boas Novas.